Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta, o vídeo de hoje é uma receitinha que vocês me pediram muito, muita gente comentou aqui Bruna, fiz seu curso de comidas de boteco e eu quero aprender mais sobre o filé com fritas, que é uma das porções que mais saem, né, no restaurante, no bar Então eu falei assim, bom, já dei muitas dicas lá no curso, mas não custa, vou comprar os ingredientes e eu gravo de novo pra vocês Então o vídeo de hoje, gente, já deixa o like aí, tá bom? Que eu vou ensinar pra vocês a como fazer um filé com fritas de restaurante Sensacional, de dar água na boca, tá bom? Com várias dicas, então não adianta o vídeo, assiste até o final porque eu vou dar a dica aí no decorrer do vídeo Vamos começar Gente, então eu vou começar dando várias super dicas pra vocês A primeira dela é aqui, ó, com relação à batata frita Aqui eu tô utilizando a batata frita da Bem Brasil, que é uma batata que eu considero muito boa Comprei no supermercado, eu usava dessa aqui lá no restaurante Mas existem outras que também são muito boas, tá? Então você comprou uma batata de qualidade, o seu produto já começa a ter qualidade por aí Tem batatas que ela vem toda quebrada dentro do pacote, tem batata que ela vem mais escurinha, tem batatas que são feitas com a casca Então tudo isso aí vai desvalorizar na hora do seu produto Então escolhe uma batata de qualidade e agrega preço no seu produto Essa daqui é uma das melhores É a batata da Bem Brasil Extra Fina Vocês já viram a batata do McDonald's? Aquela batata crocante, fininha, que todo mundo gosta? Pois é, ela é extra fina, gente, sem casca É dessa aí que você deve usar pra você ter uma porção maravilhosa pro seu cliente, tá bom? Igual a do McDonald's Ela é mais fininha que a outra, então ela não fica murcha nem encharcada É lógico, né? Que se você não souber fritar, toda batata vai dar errado Independente, pode ser a melhor qualidade Então na hora da fritura tem que ser o óleo bem quente, na temperatura certa E o óleo bem limpinho Não pode usar óleo que já foi frito ou outras coisas pra fritar a batata, não A gordura da batata tem que ser só da batata Ah, Bruno, eu tenho um restaurante aqui, como é que eu faço? Deixo uma panela então só pra batata? Isso, só pra batata Bolinho, torresmo, outras coisas que vocês forem fritar, peixe, é em outro óleo Não pode ser no mesmo óleo da batata, tá bom? Batata, o óleo tem que ser só pra ela Se tiver fritadeira, melhor ainda, né? Que você descobre o tempo que fica boa E aí você planeja Se não tiver, vai na panela mesmo É só você manter a temperatura do tempo certinho Usar uma batata de qualidade Não encher a sua panela muito Porque senão vai encharcar Quando o óleo tá quente, você vai e coloca um tantão de batata Automaticamente esfria o óleo Aí a batata, ela encharca E aí dá tudo errado Então tem que colocar pouca quantidade Quantidade que não vai ficar apertada na panela, tá? E colocar óleo até cobrir também Tem gente que coloca óleo só por baixo E fica lá mexendo, mexendo, mexendo a batata Fica bom também não, tá? Tem que ter uma quantidade boa de óleo Então olha só Dicas da batata Aqui tem 650 gramas de carne E a mesma proporção de batata Isso é uma coisa importante Quando vocês forem vender aí É bom você especificar Tem gente que coloca tamanho, né? Porção tamanho P Porção tamanho M De tamanho G E tem pessoas também que colocam Porção que serve para duas pessoas Porção que serve até quatro pessoas Isso é errado, gente Porque o cliente pode questionar, né? Porque, por exemplo A porção que serve até quatro pessoas Ele pede a porção Tem quatro pessoas na mesa dele Vem essa porção aqui E ele acha que não foi suficiente Ou ele acha que foi demais E até sobrou Ele pagou por uma coisa Que ele podia ter comprado menor Então O certo é você orientar O seu garçom A sua atendente Para falar com o cliente Mais ou menos O tamanho da porção mesmo, né? Mas colocar também No seu cardápio escrito A quantidade em gramas Então, por exemplo Filé com fritas Tamanho M 650 gramas de contra filé E 650 gramas de batata Tá bom? Geralmente é na mesma proporção Ou até mesmo Mais quantidade de batata Do que de carne Que a gente coloca Mas o certinho mesmo É metade e metade Tá bom? Então coloque no seu cardápio Se a porção P Ela tem 300 gramas Coloca Porção de filé com fritas Tamanho P 300 gramas de contra filé 300 gramas de batata frita Serve até duas pessoas Entendeu? É legal colocar dessa forma Porque aí tá certinho Porção de filé com frita Geralmente a gente usa contra filé Mas pode utilizar Mio de alcatra Pode utilizar outra carne aí Que você achar melhor Depende do preço Que você vende pro seu cliente Depende da onde Que você costuma comprar a carne Tá bom? Aqui tem 650 gramas De contra filé mesmo Minha mãe picou ele Em tirinhas fininhas Mostra aí Mãe Tem gente também Que faz com ponta de picanha Que às vezes não é muito cara A gente costuma achar mais barato E aí faz Coloca no cardápio E o legal é você falar Pro cliente qual carne Que é e realmente utilizar ela Tá bom? Como que é aí No seu restaurante No seu bar Enquanto o óleo esquenta Você pica a cebola Pica a carne Ou já pode deixar a carne Assim picadinha Embaladinha E pesada Em várias porções Dentro do seu freezer Da sua geladeira Aí o cliente pegou Já tá pronto Tá? Enquanto a batata Vai fritando A gente refoga aqui A nossa carne E aí sai tudo junto Depois Então eu vou colocar Meu óleo ali Pra aquecer Assim que ele aquecer Eu vou despejar A batata lá Pra ela ir fritando E aí enquanto isso A gente vai refogar Aqui a carne Gente Vou dar agora Uma super dica Pra vocês também Quando a sua vasilha De ferro A sua chapinha De ferro Essa aqui Tá até novinha Eu uso em casa Mas num restaurante Como a gente usa mais Às vezes ela não fica Tão bonita Tão brilhante Que é igual A gente comprou Então uma dica O que você pode fazer Passa um pouquinho De óleo Só um pouquinho E pega um papel toalha E espalha o óleo nela Aí a chapinha Vai ficar bem brilhante Gente Fica lindo Parece aquela chapa Velha Feia E parece que tá servindo Um negócio maravilhoso Novinho E lindo Pro seu cliente Ó Mesma a minha Tando nova A diferença que já deu Passa nas beiradinhas Passa inclusive No cabo também Depois que você passou No centro Vai lá e passa no cabo Aí fica tudo brilhante Ó que lindo Gente Uma dica Tá? Muito boa E outra coisa Essa chapa aqui Ela é de ferro Ela é pesada E ela conserva quente Desde que você esquente Ela pra servir sua porção Então tem que colocar A chapinha Lá na trempe do fogão Depois que a porção Tá pronta Ou na hora que estiver Quase pronta Ah vou tirar agora Vou montar Então sua chapa Você coloca ela Na trempe do fogão Aí Pra ela ficar bem quente Aí quando você coloca A batata E coloca a carne Faz aquele barulhinho Sabe? Chique demais Se você levar rapidinho Chega fazendo barulho Ainda na mesa Do seu cliente E aí é sucesso garantido Não tem como ele não elogiar Não tem como ele não voltar Pra comer Então Se os seus colaboradores A sua cozinheira O seu cozinheiro Não estiver esquentando a chapa Pra poder levar a porção Pro cliente Fala com ele Que isso é muito importante Tem que esquentar Tá bom? Então vamos ali virar a batata Que o óleo já tá quente E vamos fazer a nossa carne ali então Escolhe uma panela então Uma frigideira Onde você for fazer aí Às vezes o restaurante A gente faz na chapa também Né? Deixa aquecer bastante Depois que estiver quente Nós vamos colocar Um fio de óleo Ou mais ou menos Duas colheres de sopa E uma colher de sopa Também de tempero De alho e sal Tempero caseiro Não pode ser tempero pronto E aí a gente vira a carne E vai mexendo sempre Até ela estiver toda selada E aí a gente vai colocar A cebola Que no caso aqui é a baby Se você estiver utilizando Cebola de cabeça Tem que picar fininho E tem que soltar a cebola Pra ela poder Ficar bem aqui Passadinha junto Com a nossa carne Tá bom? Meus amores Prontinho gente Olha só Gente tá chovendo aqui Forte Então talvez esteja um barulho aí Eu tô tentando falar alto Mas é por isso Tá bom? Não sei se eu dei a dica Pra vocês Mas tanto pra fritar a batata Quanto pra refogar a carne O fogo tem que ser alto Chama baixa Não consegue A carne da água Ela fica dura E não fica boa Então se você tiver um restaurante Uma marmitaria Ou um bar Tenha um fogão de alta pressão De chama forte Pra você fazer as suas porções Tá bom? Assista o curso completo De comidas de boteco Vou deixar aqui no final Quatro aulas Pra vocês poderem assistir Que Deus abençoe você Sua família E seus negócios Um super beijo Obrigada pela companhia aqui hoje E até a nossa videoaula de amanhã Comenta aqui embaixo Se vocês querem mais porções E quais Que aí eu trago pra vocês O que é isso?